Música Oi gente! O vídeo de hoje é um vídeo que eu não faço há muito tempo E que eu tava já com saudade de fazer E eu gosto de compartilhar produtinhos que eu estou amando utilizar E o vídeo de hoje eu trouxe 5 batons favoritos do momento Então se vocês querem conferir os batons que eu estou usando e amando É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Bom gente, eu não vou fazer assim por primeiro, segundo e terceiro Porque eu gosto muito de todos esses que eu vou mostrar pra vocês, tá? E todos dependem muito do estilo que eu quero ter naquele dia Então eu vou começar Ele é bem famosinho entre os youtubers e as meninas que gostam de maquiagem mesmo, né? Que é o Sisoni da Dylos É o batom líquido mate da coleção antiga, tá? Que eles já lançaram novos batons que duram até 12 horas Gente, ele é um tom tão lindo Tão lindo de nude, assim É um tom de marrom muito bonito É um tom que eu gosto muito Não fica aquele nude apagado com cara de doente, sabe? Fica um nude realmente bonito mesmo E algumas pessoas até perguntam Que batom é esse e tal? E realmente, gente, vale muito a pena, tá? Quando eu via nos canais das meninas que eu acompanho, né? Eu ficava super, super, super doida pra testar Pra ver se era bom mesmo O problema que eu vejo nele é por ser muito seca Então ele acaba ressecando um pouco os lábios Mas nada que o hidratante labial não resolva, tá? Você vai arrasar aí com esse batom que eu amo Indico muito pra quem ainda não conhece Que eu acho difícil, né? Esse daqui realmente eu estou amando Desde que eu comprei Bom, gente, outro batom que eu estou amando usar Faz tempo esse vocês já conhecem, tá? Que inclusive tem resenha dele aqui no canal É esse batom aqui da Make B Tá? Esse daqui é o Cosmic Rosé Ele é da coleção, acredito que já tenha saído Eu acho que já Que é a coleção Universe Do Boticário É um tom de rosa lindo, gente Tem uma pegada um pouquinho nude Mas bem pouquinho mesmo É um tom de rosa que eu gosto bastante, assim Eu não sei descrever bem ele Mas é uma cor muito bonita Toda a embalagem dele muito bem pensada Com aquele cliquezinho Veio o extrajo aqui E o batom tem muita qualidade Ele dura muito E, sério, gente A cor é incrível Eu amo muito esse batom Acredito que, infelizmente, vocês não vão conseguir encontrar mais no Boticário Mas devem ter outras cores parecidas, tá? Então, estou mostrando aqui porque eu tenho usado bastante esse batom também E, sério, é muito lindo mesmo Outro batom que, inclusive, é esse aqui que eu estou usando É o da Afins Cosméticos Afins é uma marca super legal Que tem produtos incríveis e bem em conta, tá? É uma loja que eu gosto bastante E esse daqui eu ganhei de aniversário É um pink maravilhoso Maravilhoso Ele tem uma pegada meio roxinha, assim Um fundinho bem roxo Mas o batom em si é um tom de pink incrível Que eu tenho... Sério, gente Quando eu quero usar uma maquiagem um pouco mais alegre Mais colorida Eu amo usar esse batom aqui E ele é maravilhoso Ele é mate Mas não é aquele mate que deixa ressecado É um mate confortável E muito pigmentado Tem muita qualidade A cor desse é o Pink Elegante Tá? E com certeza eu acredito que tenha na loja É da coleção Pro da Afins, tá? Sério, gente É um batom muito legal Ele tem um cheirinho bem suave Eu gosto, não me incomoda Os outros batons também tem um cheirinho bem leve Talvez o da Dailo seja um pouco mais forte Mas assim que você aplica nos lábios Que ele seca O cheiro já some Então eu acho que isso não vai prejudicar vocês, tá? Batons eu tenho gostado muito E sério Quem puder comprar, compre Que eu acho que você vai gostar sim Ainda temos dois batons E agora são os batons quando A maquiagem tem que estar um pouco mais poderosa Eles tem as cores até um pouco parecidas Mas cada um tem o seu diferencial E é esse diferencial que me conquistou Tá? O outro batom é esse aqui da Vult É claro que eu não poderia deixar de derrubar uma coisa no vídeo, né, gente? Não, não seria eu Voltando Então, gente É o batom da Vult É esse aqui Que ele tem uma pegada um pouco mais vinho Mais, sabe, chique Uma coisa mais Uou E esse batom aqui já tá um pouquinho mais usado Certo? E ele tem um tom muito bonito, gente Assim, eu não sei descrever direito esse batom Mas sério Olha que vinho incrível Sério, gente Esse aqui é a cor 42 É um cremoso Mega pigmentado, gente Você mal passa e o batom já tá super espalhando Assim, é incrível E ele dura também bastante, tá? É um batom que realmente vale a pena E é pra Vult, né, gente? Que é uma marca super acessível E também tem um preço bem legal Então eu indico pra vocês também Quem puder comprar Com certeza eu acho que vocês vão curtir bastante E pra finalizar os meus batons favoritíssimos desse momento Eu trouxe o batom que inclusive também tem resenha aqui no canal Que é esse aqui da nova coleção da Quem Disse Berenice É da coleção dos batons satin, sabe? E esse daqui é o Rosaline Rosaline, tá? Ele também tem uma pegada meio vinho Mas esse daqui é como eu falei Ele tem um acabamento mais satin mesmo Olha É um tom maravilhoso O cheirinho tradicional da Quem Disse, né? Como sempre a Quem Disse me surpreendendo com os produtos E a qualidade deles também é super pigmentado E sério, gente Ele dura muito, muito mesmo Dura bastante Você pode tomar um pouco de água Lógico que não vai durar assim, né? Você comendo e tomando água toda hora Mas assim, se você encostar um copo Ou for comer alguma coisa Ele não vai sair assim de repente, tá? Ele continua na sua boca e ele dura um pouco mais Então eu gostei muito dessa parte Achei ele bem pigmentado E uma duração incrível E também é muito confortável, tá? Você vai passando na boca E ele vai saindo Então eu achei bem confortável mesmo E quem puder comprar, gente Vale a pena Esse daqui tem um precinho Um pouquinho mais Assim Elevado, digamos assim Relacionado aos que eu já mostrei a vocês, né? Mas ele tem o diferencial Por ser satin E ser lançamento, né? Então eu acho que vale a pena o investimento, tá? Pra quem curte batons e tal E fora essa embalagem super fofa, né? Que aqui em Siberianice Sempre arrasa também Então, gente Foi esse o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido Se vocês já usaram algum desses batons Não esqueçam de comentar aqui Se vocês gostaram Se vocês têm curiosidade Em testar algum desses que eu mostrei pra vocês Não esqueçam de clicar no gostei Pra eu saber que vocês curtiram o vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!